Veja só que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Esses dias eu tava no meu quarto e me veio um pensamento de repente Que a morte tem ganhado tanta vida ultimamente Que ela tá vivendo mais que a gente E essa parada de sentimento eu nunca entendi Pra mim é algo muito esquisito Eu queria que meus irmãos fossem sufocados Mas pela gravata de um terno bonito Seja bem-vindo a quase 2020 E eu cantando pra quase 2020 E todo dia morrendo mais um da vinte Que tirou a própria vida antes dos vinte Século XXI Onde as mães postam hashtag lacro O caixão do próprio filho A minha caneta é o meu gatilho Eu só vou me matar de escrever letra E eu cortei meu cabelo pra não cortar meu pulso No fundo do poço não existe impulso E eu posso Te provar que depressão não é por falta de pulse Pense Quando os dientes dizem que tá triste Muitos pagam de João sem braço Mas é o que se esperar de uma geração de João sem abraço É isso família Tamo junto Tchau! 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 Tchau!